E aí pessoal do canal Tecnodroid, nesse vídeo mais um site que está pagando bem aí para você somente responder pesquisas, dá para ganhar até R$10,00 por questionário respondido, ok? Na descrição eu já deixei o link aqui do site, opinião de valor, pesquisas remuneradas, é só você clicar e entrar aqui, ele está dizendo que paga R$0,50 de dólar até R$2,00 de dólar por pesquisa, aqui você responder R$2,00 de dólar vai dar até R$2,00 de dólar, Então depende de cada pesquisa, ele vai pagar um valor, mas as maiores pagam R$10,00 por pesquisa, outras mais específicas, que não é sempre que eles oferecem, mas tem que é de R$5,00 por pesquisa, vai dar em torno de uns R$25,00, mais ou menos, R$20,00 Alguns participantes relatam que até já tiveram aqui pesquisas remuneradas de R$250,00, ganharam no mês, de todas as pesquisas que fizeram, que dá em torno de R$1.000,00 Então dá para você, trabalhando nesse aplicativo, aqui nesse site, tirar por mês R$695,00 Então para quem está precisando tirar uma renda extra de R$1.000,00 por mês, é uma ótima opção aqui este site, beleza? Dá para ganhar sim, mas tem que fazer o trabalho que ele oferece, as pesquisas que ele vai te dar aqui para você responder Ok pessoal, deixei na descrição o link do site, opinião de valor, se você está disposto e quer ganhar dinheiro, aqui é uma ótima opção para você Compartilha com outra pessoa também que você sabe que está querendo ganhar uma renda extra Ok pessoal, eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje, espero que tenha gostado e até a próxima